Olá, criptomaníacos! Hoje um videozinho um pouco diferente, eu estou com pouco tempo para fazer a gravação, mas eu acho importante atualizar vocês sobre o preço do Bitcoin. Eu falei para vocês muitas vezes no passado que o Bitcoin nos quatro dígitos e principalmente na faixa dos 18 mil dólares já começa a me gerar interesse pela compra. E aí você deve estar se perguntando, então esse é um bom momento para eu comprar Bitcoin, Guilherme? E a resposta para isso vai depender do seu apetite ao risco. A faixa atual, apesar de interessante, ainda tem certo risco, já que o preço pode continuar caindo. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quais são as faixas que eu entendo serem interessantes para a compra. Obviamente, quanto mais baixo o preço, maior o risco de não atingir essa faixa, mas são faixas que eu vejo com alguma chance do preço chegar lá. Na outra direção, a gente vai verificar quais são as resistências que estão impedindo nesse momento uma alta do Bitcoin. Tudo isso logo após a vinheta. Entrando no assunto principal do vídeo, que é o preço do Bitcoin, eu quero apresentar para vocês esse gráfico que está na tela, como vocês podem ver, está cheio de cor. Então eu quero que vocês foquem inicialmente somente nesse quadrado cinza aqui. Esse quadrado cinza é a retração Fibonacci. Então você vê aqui o preço sendo puxado desde a alta histórica lá nos 20 mil dólares até aqui embaixo na mínima que a gente teve. Então formou aqui o Fibonacci. E por que eu trouxe isso para vocês hoje? Porque a gente sabe que o mercado é cheio de robôs, de bots, que fazem compra e venda e muitos deles utilizam o Fibonacci como indicador para compra e venda. Então todos esses pontos aqui acabam sendo pontos interessantes, que costumam servir de resistência ou suporte para o mercado. Vocês conseguem ver isso bem nessa última alta que a gente teve. Vou dar um zoom aqui para vocês. Notem como o preço subiu, bateu aqui nessa faixa, na 618 da Fibonacci. E aí começou a cair, estabilizou aqui nessa faixa do 382 do Fibonacci, como vocês podem ver. Ficou aqui muito tempo, que a gente sabe que era aquela base do nosso triângulo descendente. E aí quando rompeu aqui, desabou de vez. E é interessante a gente notar que a próxima faixa marcada aqui, a 236, está aqui bem em cima dos 7 mil dólares. Essa é uma faixa interessante, porque a gente sabe, como eu falei para vocês, que muitos bots, muitos robôs do mercado vão utilizar isso aqui como referência para a sua operação. Então agora que foi rompida essa faixa superior, no 382, é possível que a gente veja o preço recuar até dentro dessa faixa aqui, próximo aos 7 mil dólares. É por isso que eu coloquei aqui esse quadrado amarelo, que esse quadrado amarelo é um suporte, na minha opinião. Eu marquei três suportes, né? Você vê que os suportes estão marcados nos quadrados amarelos e as resistências nos quadrados azuis. A cor mais clara representa algo mais fraco e a mais escura algo mais forte. Então você vê que tem aqui a primeira resistência, né? Azul claro, a segunda resistência azul escura. Mesma coisa no caso dos suportes. O primeiro suporte, que é o que a gente está aqui no momento, ele é mais clarinho e os outros vão ficando mais escuros. Vamos falar um pouco desse momento que a gente está agora aqui. O preço está variando aqui entre essa faixa de suporte e essa faixa de resistência. Notem como depois dessa queda aqui, o preço bateu aqui no fundo dessa faixa de suporte e voltou a subir até bater aqui na tentativa de romper esse iniciozinho aqui da resistência. Não conseguiu. Então ele está travado dentro dessa faixa que a gente está vendo aqui, essas duas faixas de suporte e resistência. Como a gente bateu aqui e começou a cair, eu não duvido que esse preço volte a bater, testar mais uma vez aqui essa parte de baixo aqui do nosso suporte, que se for rompido aí a gente deve ver o preço despencar para a próxima faixa amarela aqui que eu falei para vocês. Começa ali nos 7,200 e vai até os 6,800, onde está posicionado aquele ponto que eu falei para vocês do Fibonacci. Então deixa eu puxar aqui o 0,236 da Fibonacci. Atualmente essa é a minha maior aposta, de que o preço vai continuar caindo aqui, ele vai fazer uma subidinha, talvez ele até tente forçar essa resistência aqui, mas alguma hora ele vai voltar a cair e descer até essa próxima faixa amarela, onde a gente tem a próxima faixa da Fibonacci, ali em torno dos 7 mil dólares. É aqui que eu entraria mais pesado no mercado. Eu já estou entrando a partir daqui, só para deixar claro, eu já acho a faixa de 8 mil dólares muito interessante para quem está olhando para um prazo maior, não está focado no curto prazo. Essa faixa aqui já é interessante fazer compras parciais, compras de pouquinho em pouquinho. Então acho que aqui já é interessante, se baixar para essa faixa, eu já fico muito mais confortável e entrar com a mão mais pesada. Mas, como vocês podem perceber, essa não é a última faixa na minha opinião. Eu acho que essa faixa aqui pode sofrer um rompimento também, e a gente cairia para o último suporte, na minha opinião, que é aquela faixa que a gente já conhece há muito tempo, que serviu de suporte ao longo de todo o ano de 2018, que é ali em torno dos 6 mil aos 6 mil e poucos dólares. Você vê que eu coloquei aqui o quadrado indo dos 6 mil até os 6.500 dólares. Essa faixa aqui, pessoal, é aquela faixa onde existe uma demanda absurda. Então, se o preço cair até aqui, você pode ter certeza que pelo menos um pump temporário a gente vai ter, porque tem muita gente querendo comprar na mesma faixa. Eu não estou aqui com um gráfico que mostra volume por faixa, mas eu verifiquei anteriormente, e essa faixa está com um volume de compra enorme. Então, se cair até aqui, é onde eu espero que o preço reverta. Seria a última faixa. Não é algo certo que vai cair até aqui, mas se você tem muito medo, se você é avesso ao risco, talvez seja a faixa ideal para você. Mas pode ser que o preço pare aqui, nessa faixa acima que eu mostrei para vocês, em torno dos 7 mil dólares, e nunca chegue até onde você quer. Então, depende aí do seu apetite com relação ao Bitcoin. Eu não apostaria todas as minhas fichas nessa última faixa, mas ela pode vir a acontecer. Existem alguns fatores que me fazem crer que o Bitcoin vai continuar em queda nesse momento. O primeiro deles é essa linha preta que vocês estão vendo aqui, que é a média móvel dos últimos 200 dias. A gente está aqui no gráfico diário. Então, vocês podem perceber que sempre que o Bitcoin cai abaixo dessa média móvel de 200 dias, a gente vê o preço despencando. Ele tem uma queda forte, e aí, quando o preço sobe acima dessa média móvel de 200 dias, o preço dispara. Então, é sempre um padrão cruzou para baixo, despenca, cruzou para cima, dispara. E se vocês notarem aqui, como a gente está hoje, o preço caiu abaixo dessa média móvel de 200 dias. E não caiu muito desde então. Então, eu esperaria uma queda maior, como a gente viu aqui anteriormente, antes de uma recuperação. Então, por isso que eu acho que o preço não vai cair. E até onde esse preço pode cair? Bom, vamos voltar no último triângulo que a gente teve, parecido com esse aqui que a gente viu recentemente. Olhem aqui, nesse período que a gente também teve, teve essa formação de um triângulo descendente, né? E na hora que ele foi rompido, que foi aqui em novembro de 2018, o preço teve essa forte queda aqui, que trouxe ele até os 3.500 dólares, mais ou menos. Aí teve uma breve recuperação até os 4.500 dólares, mais ou menos. E depois voltou a cair com força para bater até os 3.000 dólares. Aqui, nesse triângulo mais recente, mesma coisa, rompeu, o preço desabou. A gente está vendo agora o preço fazendo uma breve recuperação, muito similar ao que a gente viu aqui. E depois, a gente deveria esperar por uma queda, por um fundo abaixo do fundo anterior. Então, o que eu esperaria aqui, nesse período, seria o preço recuperar, como está recuperando, eu não sei até onde vai, talvez dentro dessa faixa aqui de resistência, para voltar a cair abaixo desse fundo aqui, que foi nos 7.700 dólares. Na minha opinião, o fundo novo seria dentro dessa faixa aqui, em torno dos 7.000 dólares, tá? Se isso acontecer, a gente vai estar imitando exatamente o movimento desse triângulo aqui de 2018, tá? Vai ser a mesma coisa acontecendo em 2019. E é bom a gente ficar ligado aqui, nessa linha preta aqui, como eu falei para vocês, é o MA200 no gráfico diário. A gente está bem próximo dele, né? Então, se o preço começar a subir, ultrapassar essa linha preta, né? A média móvel dos 200 dias, e passar essa faixa azul, aí eu começo a ficar otimista, porque a gente vai passar duas resistências interessantes, que a gente tem aqui, e estão próximas, né? E aí a gente deveria ficar de olho nessa próxima resistência aqui, que foi o que segurou o preço há muito tempo naquele triângulo, né? Ela começa aqui, mais ou menos, nos 9.300, 9.400, e vai até os 9.700, porque se o preço romper essa resistência aqui, a gente vai ver a mesma coisa que aconteceu aqui em 2018, né? A gente teve esse rompimento, caiu, quando o preço subiu acima daquela linha do triângulo lá de 2018, o preço disparou, então o mesmo pode acontecer aqui em 2019. Então, se passar dessa faixa azul aqui, dessa resistência azul, tudo leva a crer que a gente pode ter uma disparada de preços, tá? Da mesma forma que aconteceu aqui, ó. Subiu muito depois de romper essa base aqui, que serviu de suporte por muito tempo. Agora, essa faixa azul aqui também serviu de suporte por muito tempo, foi rompida, virou resistência, e se o preço conseguir superar essa resistência que foi formada aqui, o preço tende a disparar. Então, fiquem muito ligados aqui nesses pontos que eu estou mostrando para vocês, porque eles vão servir de referência para o mercado. Agora, vamos passar para o gráfico semanal para ver o que a gente consegue tirar dele. Bom, olhando aqui, vocês estão vendo uma linha interessante aqui, né? Essa linha é a média móvel de 200 períodos no gráfico semanal, tá? Não no gráfico diário agora. E vocês podem ver que o Bitcoin nunca caiu abaixo dessa linha. Então, ela é assim o fundo do poço do mercado. É aquilo, assim, se tudo der errado, essa linha segura. E a gente pode ver que, historicamente, é isso que a gente teve, né? O Bitcoin bate nessa linha azul, dispara, volta a cair, bate na linha azul, dispara novamente, e volta a cair. E agora a gente está no meio do caminho aqui para essa linha. Está muito longe dessa linha azul aqui, né? Dessa média móvel. Você vê que ela está posicionada atualmente em torno dos 4.600 dólares. Eu não acho que a gente vai chegar aqui, tá, pessoal? Como eu falei para vocês ali no gráfico diário, eu acho que o fundo do poço seria ali naquela faixa dos 6.000, 6.000 e poucos dólares. Mas, se tudo der errado, vocês têm aqui uma noção de até onde essa queda iria, né? 4.600 dólares nesse momento. E, sendo bem sincero para vocês, se o preço chegar aqui, eu vou comprar demais. Eu vou comprar tudo que eu puder, porque, como eu mostrei para vocês, ela serve como o último suporte do mercado, né? É após bater nessa linha que o preço costuma disparar, ter grandes disparadas aqui em seu valor. Então, se o preço chegar aqui, eu vou ficar completamente maluco na compra pelo Bitcoin. Mas eu duvido que chegue, né? Vamos ver. O Bitcoin pode fazer qualquer coisa. A gente sabe que o Bitcoin é completamente louco, né? A gente vê o gráfico aqui. Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu duvido bastante. Eu estou mais posicionado nessa questão aqui que eu mostrei para vocês no gráfico diário, né? Eu estou apostando mais nos 7.000 dólares. E, se tudo der errado aqui, o preço chega dentro dessa faixa aqui dos 6.000 dólares, tá? Voltando aqui no gráfico semanal rapidinho, Outra coisa interessante que a gente pode ver é a média móvel dos últimos 50 períodos no gráfico semanal. Olha onde ela está posicionada nesse momento. Está aqui nos 6.600 dólares, tá? E o que isso indica? Indica que é exatamente aquele ponto que eu mostrei para vocês no gráfico diário, que é esse último suporte aqui que vai acontecer, na minha opinião, né? Aquele suporte que durou durante todo o ano de 2018, né? Você vê que o 6.600, ele cai aqui no topo desse suporte que eu marquei para vocês aqui no gráfico, tá? Então, as coisas estão batendo, né? Você vê que no gráfico diário, esse aqui é um suporte importante. E também no gráfico semanal, onde você tem esse ponto aqui, a média móvel de 50 períodos. Então, realmente é um ponto aí que eu acho pouco provável que o Bitcoin consiga furar. Mas, como eu falei para vocês, o fundo do poço do mercado é sempre aqui na média móvel de 200 períodos do gráfico semanal. Eu acho que é possível a gente ter uma subidinha aqui nas próximas horas, nos próximos dias, mas a tendência ainda vai ser de buscar aqui essa faixa intermediária, essa faixa amarela intermediária que eu coloquei aqui. Essa segunda resistência aqui, que serviu de suporte por muito tempo, podem ter certeza que tem muita gente querendo vender aqui, tá? Por isso que é difícil de passar dessa resistência aqui acima dos 9.300, 9.400 dólares. Muita gente vai vender nessa região e você também pode vender, caso queira evitar o risco do preço bater aqui e despencar. É bem provável que aconteça do preço bater aqui e depois ele ter uma correção antes de tentar novamente superar essa resistência. Mas caso supere, como eu falei para vocês, é um ótimo cenário. Porque, como a gente viu aqui atrás, quando o triângulo foi rompido e depois o preço superou esse suporte anterior, o que aconteceu foi uma disparada de preço. Então, se superar essa resistência aqui, a gente tem tudo para acreditar que o preço vai dar uma disparada. Então, fique de olho em todas essas faixas que eu mostrei para vocês aqui no gráfico. Se esse vídeo te ajudou, não esquece aí de dar aquele like para contribuir com o crescimento do canal e também se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Se você procura por um serviço mais exclusivo da Criptomaniacos, o link para o nosso site está aqui na descrição do vídeo. A gente te espera por lá no grupo VIP, onde você vai ter acesso a vídeos e análises exclusivas. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.